Os criminosos agiam em diversos pontos do litoral norte gaúcho. Geralmente atacavam em ruas movimentadas e estacionamentos de shoppings e supermercados. Neste flagrante, gravado pelas câmeras de segurança, os suspeitos que agora estão presos ficam de olho em potenciais vítimas. O flagrante se deu por parte deles, desses dois, e vieram os reconhecimentos posteriores a partir das investigações que já estavam em andamento. Já tinham imagens, já tinham alguns perfis e características, e as vítimas foram chamadas para o reconhecimento. Um inquérito foi instaurado para investigar a quadrilha de Sapucaia do Sul, que furtava pertences de dentro de veículos na praia de Atlântida. O modo de agir do grupo é parecido com outra organização criminosa que foi presa na semana passada. Só que os suspeitos de canoas levavam os carros, a maioria caminhonetes de luxo. Desde o dia 15 de janeiro deste ano, 40 veículos foram furtados em Capão da Canoa e Shangri-La. Agora, a polícia vai investigar se as ocorrências estão associadas às duas quadrilhas. As duas quadrilhas usavam um aparelho, conhecido como Chapolin, que embaralha o sinal eletromagnético dos controles dos veículos. Além disso, o grupo de canoas também utilizava outro equipamento que bloqueava o sinal de rastreadores por satélite. Um dos veículos dos autores, ele já tinha esse jamele embarcado. Como que eu vou explicar melhor, ele era acionado pelo sinal de luz. Então, o veículo, o próprio veículo utilizado, parava, seguiam os carros que eram alvos, no que parava. E a vítima descia e acionava o alarme à distância. Dois homens seguem foragidos. O líder do grupo, Fabrício da Silva Lima, que tem 40 anos, e Davi Gabriel Man, de 20 anos. A polícia pede a ajuda da população para localizar a dupla. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 5198-608-0002 ou 181. Chequem seus veículos, não deixem pertences, principalmente de valor dentro dos veículos. Mas o acionamento da trava e a checagem é muito importante para diminuir. Porque houve uma migração também do roubo, que exigiu uma violência, a participação da vítima, por um furto agora um pouco mais tecnológico. A tendência é nós diminuirmos um pouco as incidências a partir dessas ações. Foi preso o homem que...